E ela disse que só não faz, se você quiser o filho do mal também, e que ela disse, e ela disse que o senhor tomou a mulher do seu irmão, é verdade? E ela está dizendo que está foco, né? E o nome do senhor, e ela disse que o senhor tomou a mulher do seu irmão, é verdade? E ela disse que o senhor tomou a mulher do seu irmão, é verdade? E ela disse que o senhor tomou a mulher do seu irmão, é verdade? Essa história é criadora E ela disse que o senhor tomou a mulher, ele disse que o senhor tomou a mulher. Taina ela disse que o senhor tomou a mulher do seu irmão, é verdade? Vamos lá, vamos lá.